Guilherme Boulos tá apanhando Tup Sol, porque colocou um ex-comandante da Rota pra ajudar a coordenar o seu plano de governo. Mas calma, gente, não vai pensando que Guilherme Boulos tá com uma boa tentativa aí, mas ainda não vai levar o meu voto levando o sujeito, um ex-comandante da Rota, pra sua campanha, pra sua coordenação de governo. Nós vamos falar mais sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E justamente pra evitar o desastre da pré-candidatura de Boulos na cidade de São Paulo, eu sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, e se você quiser contribuir com esse projeto, se inscreva aí no link do Muda São Paulo. Está chegando o momento que eu vou precisar de cada um de vocês pra nós nos mobilizarmos e eu conseguir vencer essa verdadeira guerra que eu tô conduzindo dentro do meu partido pra poder ter a legenda, pra poder disputar essas eleições de 2024 e levar o melhor plano de governo pros debates. E você sabe que nos debates a gente se garante e a gente vai mostrar e desmascarar cada um dos outros pré-candidatos. Muito bem. Inclusão de ex-Rota na campanha de Boulos causa mal-estar no PSOL. A confirmação do ex-comandante da Rota, as rondas ostensivas Tobias de Aguiar, Alexandre Gasparin, na campanha de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo, rachou parte do PSOL na capital paulista. Integrantes da sigla, que também suportam a candidatura do deputado federal, são contra o policial militar na elaboração de propostas para a segurança pública do pré-candidato. Para aliados de Boulos, o PM representa mais do mesmo da violenta polícia militar de São Paulo. A inclusão de Gasparin é a tentativa de um contraponto a Melo Araújo, do PL, companheiro de Ricardo Nunes na campanha pela reeleição e que também comandou a Rota. A nomeação do coronel é um aceno aos conservadores de São Paulo. A ala do PSOL, contrária à indicação de Gasparin, também diz que o aceno é irrelevante, já que essa parte do eleitorado já é fiel ao bolsonarismo. Já os que defendem Gasparin dizem que o militar é crucial para adentrar em uma parte do eleitorado que ainda está indecisa. Vamos lá, veja só, por incrível que pareça, eu nunca pensei que eu fosse ver o PSOL batendo no Boulos, nunca pensei que eu fosse concordar com uma ação do Boulos e concordar ao mesmo tempo com a ala do PSOL que está criticando o Boulos. E eu vou explicar tudo isso para vocês. Primeiro, a minha concordância evidente de você ter um ex-rota para formular o plano de governo, para você pensar segurança pública, para você pensar políticas de segurança, já que a rota é a elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é justamente as rondas ostensivas que mais nos dão orgulho, que tem uma atuação mais efetiva contra os criminosos mais perigosos do Estado de São Paulo. A gente sabe que sempre que você precisa de uma ação mais forte, ostensiva, contra o crime organizado, contra criminosos violentos, nós chamamos as rondas ostensivas do Bias de Aguiar. Mas eu vou concordar também com a ala do PSOL que está criticando o Boulos, dizendo que isso não vai adiantar de absolutamente nada. Porque, de fato, não vai adiantar nada. Não vai mudar nada. O PSOL sempre teve um discurso de atacar a Polícia Militar. Vamos lembrar, Guilherme Boulos esteve no desfile da Vaivai, que literalmente demonizou policiais militares do Estado de São Paulo, atacou a nossa Polícia Militar, que é a melhor, mais bem equipada, com a melhor inteligência do Brasil inteiro, com o maior efetivo também de todo o Brasil, que muito nos orgulha. Aliás, nesse ano, como deputado federal, eu pude ajudar na construção de dois novos batalhões para duas companhias diferentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo e fui também homenageado pela PM nesse ano, graças a todo esse trabalho de defesa da segurança pública, de defesa da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que muito me orgulha. Então, eu quero concordar com essa ala do PSOL por dizer que, assim, o PSOL sempre teve um discurso de atacar os policiais, de ignorar a segurança pública, de defender o Libera-Geral, de defender a despenalização, de defender que você não tenha pena de prisão, que você solte quando o crime é patrimonial, se é um roubo, se é um furto. Eles sempre defenderam que não se resolve com cadeia. E agora quer fingir que está preocupado com segurança pública? Vamos lá. Eu tenho repetido isso várias vezes em várias entrevistas. Todo mundo está com pesquisa na mão e sabe que hoje segurança pública é a preocupação número um do cidadão paulistano. Agora, quantas dessas pessoas que hoje dizem estarem preocupadas com segurança pública se preocuparam com segurança ao longo dos seus mandatos, ao longo das suas carreiras públicas? Vocês sabem que eu, desde a fundação do Movimento Brasil Livre, 10 anos atrás, em 2014, nós saímos em defesa e sempre atuamos muito proximamente à Polícia Militar, que sempre garantiu a nossa segurança e que as manifestações, as maiores manifestações da história do país, que foram as manifestações contra Dilma Rousseff, fossem pacíficas e fossem ordeiras. Aliás, quando nós tivemos, recentemente, tentativa de homicídio contra integrantes do MBL na Avenida Paulista, uma atuação muito firme da Polícia Militar e também da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que garantiu a segurança e garantiu a punição desses dois criminosos que tentaram matar militantes do MBL na Avenida Paulista. Então, eu sempre tive uma trajetória, como deputado federal, também sempre vi recursos para a segurança pública, também sempre defendi projetos de endurecimento da legislação penal, sempre defendi salvaguardas jurídicas para que a nossa Polícia Militar pudesse atuar. Então, eu não preciso ficar fingindo, inventando discurso, inventando proposta, fazendo sinalização para o eleitorado, que eu faço parte desse eleitorado. Eu sempre votei, não só como político, mas como eleitor, como cidadão comum, sempre votei em propostas, em candidatos que estivessem ligados à segurança pública e não mudei essa postura desde então. Então, quem precisa ficar inventando desculpa, inventando mentira, criando narrativas de que sempre se preocupam com segurança, de que tem propostas para segurança, de que leva a segurança a sério, é gente como Taba Tamaral, como Guilherme Boulos, que são farsantes que querem levar as ilusões para vocês, quando, na realidade, nunca se preocuparam nenhum pico. Pelo contrário, sempre estiveram do lado contrário da polícia, sempre estiveram atacando a polícia, sempre estiveram a favor do afrouxamento de legislação penal, sempre estiveram contra o fim das saidinhas, sempre estiveram contra o meu projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Então, é sempre bom a gente lembrar que todos eles estão criando narrativas para dizer que se preocupam com segurança agora. O prefeito Ricardo Nunes também, dizendo agora que se preocupa com segurança, mas ele é o responsável. Ah, mas o governo do Estado, que é o grande responsável por segurança pública, mentira. A prefeitura tem um papel fundamental na segurança, e não à toa que muitas prefeituras do interior, que estão sob o mesmo governo do Estado, a mesma polícia militar e a mesma polícia civil, possuem índices de segurança pública muito melhores do que a cidade de São Paulo. Basta a gente pegar Mogi das Cruzes, basta a gente pegar São José dos Campos, basta a gente pegar a região metropolitana de Campinas. Vamos pegar ali, né, em Dayatuba, a própria cidade de Campinas, outras cidades da região, Itú, todas elas com índices de segurança pública muito melhores do que a cidade de São Paulo. Enquanto isso, a situação da cidade só se degradando, só piorando, mesmo que a gente pegue ali na grande São Paulo, São Caetano, uma cidade muito mais segura, muito mais tranquila do que a cidade de São Paulo, graças a toda a incompetência e má gestão de Ricardo Nunes, que agora, também colocando um coronel ex-comandante da rota como vice, quer fingir que se preocupa com segurança pública, quando a gente sabe que a situação da segurança na cidade nunca esteve tão ruim. Então, é importante que essa decisão de Guilherme Bolo se transforme no verdadeiro tiro no pé. Primeiro, porque ele vai perder apoio importante da ala mais ideológica do PSOL, e ver isso uma traição que mostra que ele, no final das contas, ele não acredita em nada, né? Um sujeito que, no início do ano, estava lá no carnaval na Vaivai, chamando o policial de capeta, de demônio, agora colocando um ex-comandante da rota para ajudar no seu plano de governo, ele demonstra que ele não acredita em nada, né? Que ele é um oportunista, que ele é um picareta, que, na realidade, ele utiliza e molda o seu discurso político de acordo com aquilo que vai lhe dar vitória nas eleições, mas ele próprio não está num mandato, ou não está disputando a eleição por um propósito, porque ele quer implementar um projeto. Não. Ele adequa o projeto àquilo que vai lhe levar à vitória. Ele não tem aquela vitória para transformar a vitória num instrumento para ele transformar a cidade, num instrumento para ele implementar as suas ideias. Não. Ele modifica as suas ideias a serviço da sua vitória. E é isso que gente oportunista, e é isso que gente pilantra, é isso que gente picareta faz. E é justamente por isso que a gente precisa combater com todas as nossas forças esse projeto de poder do PSOL. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.